Será que dá pra sussurrar mais baixo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Sei que tá bom, mas os vizinhos vão ouvir Era pra ser descrevo, já que agora não é mais É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho a gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho a gente faz amor de novo e de novo É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Vamos acordar a vizinhança, deixar todos com inveja Enquanto eles vão pro trabalho a gente faz amor de novo e de novo Aonde foi parar a sua razão? Já são quatro da madrugada Logo mais o síndico vai chamar É o Bruno França de Taubaté do Brasil para o mundo Será que dá pra sussurrar mais baixo? Sei que tá bom, mas os vizinhos vão ouvir